A Portugal podemos afirmar com gosto, naturalmente com satisfação, Portugal é um país muito cosmopolita porque desde o século XVI construiu pontes com os vários continentes, auxiliou pela sua linda, pela sua cultura, pela sua abertura e até pela sua simplicidade com que fez esse contacto, contribuiu para a emergência até de novas sociedades. Contudo, há países europeus que têm também essa marca e a Europa em si mesma, na sua génese, está essa marca de abertura, de tolerância, de compreensão e de respeito pela diversidade. Essa é uma das marcas do humanismo e da cultura europeia que está na génese do próprio projeto de paz europeu. e, portanto, esta dupla dimensão de trabalho, cooperação, de trabalho em equipe, na relação com o mundo cada vez mais globalizado, é uma das funções do Conselho da Diáspora, mas também a articulação com os interesses internos do país. Eu acho que é um network interessante que está a ligar pessoas que estão em diferentes países portugueses, que, obviamente, que estão inseridos nas diferentes sociedades onde agora trabalham e a cumplicidade, que é uma palavra que eu gosto, a cumplicidade de se formar entre esses portugueses pode ajudar a vincar melhor a imagem de Portugal. Legenda Adriana Zanotto Muito orgulhoso e muito contente de representar Portugal porque é sempre importante dar uma imagem positiva, ativa e dinâmica de Portugal fora e espero estar à altura, ao nível deste encargo como estão agora aqui a oferecer e, claramente, muito entusiasta por isso, com muitos projetos já.